Amados irmãos, também caros amigos, eu venho aqui com muita alegria, com meu coração cheio de gratidão ao Senhor e comunicando a todos que meu esposo passou pela cirurgia na tarde de ontem, dia 5. Ele está recuperando e em breve ele estará contando, ele mesmo, como tudo aconteceu. Meu coração está cheio de gratidão ao Senhor pela grande bênção que nós recebemos. E também queremos agradecer a todos que se empenharam, oraram, jejuaram a este favor. Eu vi um grande avivamento da igreja neste grande propósito. Muito obrigada a todos. Em nome de Jesus, meu forte abraço fraternal. Obrigada.